Outra situação que não é newborn, mas só pra vocês terem ideia. Esse ensaio é um ensaio incrível de smash the cake. Incrível mesmo, tem fotos incríveis e maravilhosas. Mesmo, mesmo. E foi um ensaio em que a gente não acreditou que ele ia acontecer. Não a gente em momento algum acreditou que essas caras iriam rolar. Gente, é sério, esse bebê, a gente ama demais, é o Davi. E altas fotos incríveis com ele, super sorrindo, super feliz. Às vezes com cara de azedo também, né? Porque ele tava provando o doce pela primeira vez. Mas olha essas caras aqui. Isso não acontece só com o newborn, gente. De você achar que não vai acontecer um ensaio, mas ele acontece quando você tem paciência pra que ele aconteça. E normalmente os pais falam assim, nossa, não sei como é que você conseguiu, vocês têm tanta paciência. Porque, nossa, tava difícil, o bebê tava chorão, tava chatinho. Nesse caso, o Davi, ele tinha acabado de ser recuperado um resfriado, ele tinha ficado com febre uns dias antes. É, a gente tava cogitando remarcar o ensaio, mas aí a febre passou, a mãe achou que ele tava bem. Só um pouquinho, então perguntando o tamanho do álbum. Esse é 25 por 25 e esse é 25 por 3. Gente, o Davi, a gente precisou esperar, ele teve crises de choro mesmo, choro, choro, de não parar em nada. Tipo mãe, assim. Foi bem difícil de fazer. A gente esperou bastante. Não tem problema com o pote do chão. A gente esperou bastante. A gente esperou ele ver se ele dormia um pouco. O pai ficou com ele no colo um tempão, vendo se ele dormia. Daí depois disso, isso levou mais ou menos uma hora e meia, né, Davi? Uma hora e meia. A gente esperou porque fazia mais sentido a gente esperar e ver se ele ia ficar bonzinho em algum momento. Depois que ele ficou calmo com o pai, relaxou a ponto de quase dormir. Ele não chegou a dormir, mas ele tava com sono. Deu uma hora ele quis ir no chão, o pai soltou e ele ficou feliz. E aí foi quando rolou o ensaio. E várias vezes a gente tinha que fazer umas pausas rápidas antes que ele começasse a chorar. Então o que que acontece aqui? Se eu tiver medo, é pior. Medo de que esse bebê não se acalme, medo. E isso vale pra todos os ensaios, não é só pra sessão de recém-nascido. Mas o principal, gente, lembra que eu falo pra vocês? A paciência é uma virtude. A tolerância é uma escolha. Você decide se você tolera ou não. Paciência muitas vezes você perde no processo quando você não trabalha isso. Você precisa trabalhar. Tolerância é diferente, você escolhe. Você pode até ter um pico e falar, meu Deus! Mas você escolhe se você quer ser tolerante ou não. Então dá pra ser e isso dá pra fazer.